Salve galera, dia 26 de novembro, na próxima quinta-feira vai rolar o desafio aqui na Mini Render. São 15 skatistas convidados e o vencedor vai levar essa mini moto aqui pra casa. Vai ser bem louco o desafio, vai passar tudo ao vivo no site da bolobo.com, vai ter show do leite paterno, vai ter underdog, vai ter zoeira, vai ter tudo de bom, vai ser bem louco. Não deixe de acompanhar as redes sociais aí pra ganhar a promoção do ingresso, de brindes e tudo mais. Essa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho